Porque uma operação de segurança preventiva realizada em unidades prisionais resultou em prisões e apreensões, isso em governador Valadares. O foco da ação foi o presídio da cidade e a penitenciária Francisco Floriano de Paula, que é no distrito querido de Vila Nova Floresta, onde chamávamos outrora de Paca. É isso mesmo, Nico. Foi uma apreensão de materiais, foi uma quantidade até significativa que foi encontrada dentro de celas dessas duas unidades prisionais. A penitenciária da Paca, que é o nome conhecido popularmente da unidade prisional Francisco Floriano de Paula e também no presídio aqui de governador Valadares. Foram dezenas de porções de substâncias com todas as características de serem maconha, crack em pó, cocaína. Tiveram também lá mini aparelhos de celular, chips telefônicos, baterias de celular, carregadores, cabos USB. Esses materiais estavam dentro da cela e foram encontrados pelos policiais penais. E a maior quantidade foi encontrada na penitenciária da Paca. Dois detentos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos. Nico, volto com você. É, leva para prestar esclarecimentos e todo enrolado, né? É, porque na unidade prisional não pode ter isso, não, já está em cumprimento de pena, né? Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.